Ele que é dia de folga, ele quer tudo, já que tá animado assim com o serviço, com a dedicação, com as horas extras, já traz a primeira notícia do programa aí, seu Bruno Guerrardi. Então vamos lá, Sal, olha só, uma boa tarde pra vocês, todos que estão assistindo aqui o Balanço Geral. A notícia que eu começo aqui agora, Sal, é de um mandado de prisão temporário da Ana Clara Felipe Zalves da Silva. Ela tem 24 anos de idade e é a principal suspeita de ter assassinado a Débora Garcia Dias. Este crime que aconteceu no dia 4 de junho, em uma tabacaria aqui de Maringá, depois de uma briga envolvendo as duas, então, Ana Clara, ela teria matado e assassinado a Débora Garcia Dias. Na semana passada, a suspeita, ela chegou a se apresentar pra polícia aqui de Maringá pra confessar aí o crime, só que ela foi liberada. Ontem, os policiais foram até a casa dela, só que lá não encontraram a jovem no endereço. Por isso, nesse momento, a Ana Clara, ela é considerada foragida da justiça. As investigações, elas continuam, outras testemunhas, de acordo com o delegado interino, Luiz Cláudio Alves, essas testemunhas serão ouvidas ainda pra tentar esclarecer melhor o que aconteceu na tabacaria naquele dia do crime, no dia 4 de junho. Mas, neste momento, a Ana Clara é considerada foragida, só. Tá aí, a polícia investigou. Coloca pra mim na faixinha aqui o telefone da Delegacia de Homicídios de Maringá, que alguém pode saber informações da jovem que tá sendo procurada, ou onde ela tá escondida, onde ela tá nesse momento, você pode denunciar pros policiais. Na investigação, ela confirmou que ela participou da confusão, inclusive atirando contra a moça lá, que acabou cometendo o crime. E depois, a polícia ouviu várias testemunhas, pessoas que indicaram a participação dela no crime. Por isso, o delegado pediu a prisão e a justiça decretou. Então, agora, aguarde-se pra saber se os advogados vão apresentar ela novamente à delegacia, pra ela responder e tentar a liberdade, ou se ela vai continuar foragida. A polícia está tentando localizar essa jovem aqui de Maringá, que cometeu aquele crime no final de semana, que realmente chamou a atenção. Briga entre mulheres, confusão, em um estabelecimento comercial durante a madrugada, e o crime aconteceu. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com mais informações. Deixa eu falar sobre a violência aqui em Maringá. Já já eu vou ao vivo com o Jota Júnior. Já já tem reportagem. Nós temos a imagem do momento.